God of War 2 talvez seja o jogo mais polêmico de toda a saga, não só pelo que o jogo apresentou com cenas de nudez explícita e violência extrema, mas também pelo que aconteceu nos seus bastidores. Primeiro teve a troca de diretor, sai David Jeff, entra Cory Barog. Cory Barog não era um cara assim muito de comunicação, por isso seu sobrenome constantemente era trocado e pronunciavam Barog. Sim, o nome do boxeador de Street Fighter 2, e como ele não tinha o dom da palavra, digamos assim, ele resolveu adotar esse sobrenome, então nas suas redes sociais oficiais ele se auto-intitulou Cory Barog, e é assim que eu vou chamar ele no vídeo. Mas voltando, além da troca de diretor, também houve uma festa que pegou muito mal, regada a mulheres seminuas, animais mortos e decapitados, e um cosplay bem polêmico do Kratos. Tudo isso quase acabou com a saga, antes mesmo do jogo ser lançado. No vídeo de hoje saberemos tudo sobre o desenvolvimento e bastidores de God of War 2, o jogo que quase acabou com a saga God of War. Tudo isso e muito mais agora. Então, bora! O Co-op de Jeff e Bauror. Não preciso apresentar a Jave de Jeff pra você, se você viu o vídeo anterior sobre o desenvolvimento do primeiro God of War. Ele é simplesmente o cara que teve a ideia original do jogo e do seu protagonista, Kratos. E a essa altura já ficou claro, que em seus planos para God of War, não se limitavam ao primeiro jogo. Ele queria uma continuação. E essa palavra não é gratuita. Jeff evitava propositadamente a palavra sequência. Na sua mente, o segundo God of War não era apenas o jogo que o estúdio decidiu fazer em seguida do lançamento do primeiro. Era uma continuação, quase tão óbvia e necessária quanto virar uma página para continuar uma leitura. Era, entre aspas, um segundo ato da história de Kratos, que apenas se iniciava no primeiro game. Na verdade, ele queria que a continuação seguisse chamando-se apenas God of War, sem o numeral 2. Porém, isso criaria problemas de marketing. Pareceria apenas uma expansão. Assim, o algarismo 2 foi mantido. Jeff não estava sozinho nesse modo de ver o projeto. O desenvolvedor Corey Balrog também partilhava da ideia. Ele tinha trabalhado na produção do primeiro game e foi responsável pela animação do protagonista. A ideia do personagem foi de Jeff, mas sem Balrog ele não teria ganhado vida. O próprio Jeff disse numa entrevista que Balrog era tão ou mais, entre aspas, pai do Kratos que ele próprio. E esse foi o cara que ele escolheu para tocar a produção do segundo game. Isso mesmo, David Jeff observaria de longe como diretor criativo, enquanto a direção principal ficaria nas mãos de Corey Balrog. Não passou muito tempo entre o lançamento do primeiro jogo e o desenvolvimento da sua continuação. A equipe tinha crescido, mas a maioria deles já tinha trabalhado na produção do primeiro game e sentiam-se como se estivessem voltando ao trabalho. Porém, com uma nova missão, superar tudo que tinham feito até então no primeiro jogo. E não seria fácil. Havia ainda outras diferenças. A começar pelo diretor. Era a primeira experiência de Corey Balrog dirigindo o desenvolvimento de um game. E o tanto de coisas que ele tinha que ter em mente relacionado a tantas áreas diferentes do mesmo projeto. Foi algo que a princípio o assustou, mas ele mergulhou de cabeça na coisa. A começar pela mitologia grega, Balrog pesquisou extensamente os antigos mitos, buscando elementos, personagens e criaturas que poderiam caber no novo God of War. A ideia era ampliar o universo mostrado no primeiro game, mantendo a premissa original de um jogo de ação e aventura que usa combates, puzzles e exploração como motores para a progressão dessa narrativa. A diferença de ter Balrog no lugar de Jeff na direção poderia ser sentida pela equipe. Toda a passionalidade de Jeff era motivante, mas também geradora de tensão, como vimos no primeiro vídeo. Já o relacionamento com Balrog era frequentemente mais fácil. Porém, o novo diretor, na sua busca pelo melhor em cada aspecto, frequentemente mudava de ideia, o que fazia a equipe retrabalhar coisas que já haviam começado a desenvolver. Contudo, a diminuição da tensão com o afastamento de Jeff não significa que ele tenha desaparecido completamente. Pela sua própria arquitetura, o principal local de trabalho parecia uma arena, onde arrumavam-se as estações de trabalho próximas umas das outras. Esse formato agilizava as comunicações entre setores da produção. A ideia era colocar setores afins próximos uns dos outros. Por exemplo, a equipe encarregada do sistema de combate ficava próxima à equipe de animação, enquanto o pessoal de produção ficava exatamente no meio do estúdio, com o acesso fácil de todos os outros. Esse formato limitava a necessidade de e-mails e telefonemas, com uma comunicação mais direta. Se um animador precisasse que se alterasse algum aspecto da mecânica de combate, para que sua animação fluísse melhor, bastava ele se levantar e dar uns passos até a equipe do combate. Os comunicados gerais eram feitos por Balrog e os líderes de cada equipe com microfones ou megafones. Assim mesmo, para todo mundo ouvir. Um ambiente de trabalho desses tem prós e contras. Toda essa interação, informação e barulho mantinha a tensão e estresses constantes na equipe. Além de dificultar um pouco o foco, enquanto a gente falando e andando de um lado para o outro o tempo todo. Mas por outro lado, o ambiente gerava velocidade na comunicação, espírito de equipe e encorajamento mútuo na medida que o trabalho de cada setor acabava inspirando os demais. Para ajudar a controlar tudo isso, Balrog estabeleceu reuniões semanais com os líderes de cada equipe. Tudo para otimizar o tempo necessário para o desenvolvimento do segundo God of War. Nessa atmosfera efervescente, eles partiram dos resultados do jogo anterior, para seguir e ampliar as aventuras de Kratos. Alguns aspectos dessa ampliação, consumiram o trabalho necessário para produzir um pequeno jogo inteiro. O lendário Pegasus é um exemplo disso. Da mecânica de gameplay num cavalo alado, até o aspecto gráfico das suas asas, toda a construção apenas desse aspecto do jogo roubou horas de sono de seus desenvolvedores. Um setor que teve que responder a uma crítica frequente do primeiro game, certo desconforto com a câmera que deixava elementos importantes fora do campo de visão em alguns momentos. Então eles trabalharam para que fossem esquecidos, pois a ideia que tinham em mente era que a câmera do jogo deveria funcionar tão bem que o jogador comum sequer parasse de pensar nela. Os elementos básicos da exploração, puzzle e combate ainda estavam lá, porém eles se entrosavam melhor. Algumas batalhas de boss, por exemplo, não funcionam com o Kratos simplesmente indo com tudo. Era necessário descobrir o modo de causar dano àquele boss. E esse modo frequentemente envolvia recorrer a mecânicas de exploração e uso de plataformas. O momento da descoberta deveria dar aquele estalo na mente do jogador, que agora sabia o que fazer, com a tal resolução do puzzle. Assim, os elementos do jogo se mesclavam num gameplay recompensador. Vocês notaram a semelhança com Shadow of the Colossus? Aliás, eu fiz um vídeo dedicado ao desenvolvimento desse jogo. Caso você quiser ver, vou deixar nos cards. A magia agora tinha um papel maior nos combates, mas os elementos de hack and slash e as mecânicas de quick time events continuavam lá e funcionando muito bem. Mantinha-se a sensação recompensadora e chocante de empalar minotauros, decapitar medusas e remover óleos de ciclopes. Algo tão característico de God of War. As novas e antigas mecânicas aprimoradas mais uma vez deveriam nos mover na história de vingança de Kratos, que se ampliava também em termos de enredo, culminando numa batalha final épica. Dessa vez, não contra Ares, mas contra o líder de todos os deuses, Zeus. O manda-chuva do Olimpo havia destituído Kratos do posto de deus da guerra, conquistado no jogo anterior, lançando-o ao submundo. Novamente humano, Kratos exploraria seu passado e se descobriria filho de Zeus, partindo assim numa vingança contra o Olimpo inteiro e seu líder. Isso mesmo, o espartano estava cansado de ser um fantoche dos deuses. A criação de Zeus demandava atenção especial. Ele representava muito mais que um chefão final. Era um antagonista geral, que com certeza figuraria se eventualmente houvesse um terceiro jogo. E funcionava como elemento de inserção da história de Kratos no território clássico da mitologia grega. Tal é a importância do arquétipo de Zeus nos mitos. As equipes de arte conceitual, animação e combate trabalharam de modo especial nesse personagem. Zeus deveria ser imediatamente reconhecível. Dono de uma assombrosa grandeza e o combate final com ele deveria ser digno do clímax do jogo. Algo que permanecesse na mente do jogador após o fim do game. Um personagem tão grandioso deveria ter uma interpretação igualmente marcante. E eu estou falando de sua voz. O time de dubladores de God of War 2 foi notável. Corey Burton interpretaria Zeus. Enquanto Terence Carson continuaria dando voz a Kratos. Harry Helen seria a voz de Perseu. E vale lembrar que ele foi o mesmo ator que interpretou o personagem no filme Fúria de Titãs. Em 1981. Que aliás foi uma das inspirações do primeiro jogo. E carregando o mundo com sua voz estava o grande Michael Clarke Duncan. Que emprestava suas cordas vocais a Atlas. E que infelizmente o ator não está mais entre nós. As vozes somavam-se às músicas. Que se valiam de melodias imponentes. E batidas que pareciam casar-se com o ritmo dos combates. Conferindo um ar épico a brutalidade de Kratos. O jogo ainda estava longe de ficar pronto. Mas o seu grande teste já estava perto. A E3 de 2006. O desafio da E3. A E3 daquele ano reservava um desafio e tanto para God of War 2. Ele não teria que disputar a tensão apenas com jogos da sua geração. Mas sobretudo com a geração seguinte em si. A E3 de 2006 trazia a disputa entre o novíssimo Playstation 3 e o Xbox 360. Enquanto God of War 2 era um jogo de Playstation 2. A decisão de desenvolver o jogo para um console que chegava ao fim. Ao invés do seu hypado sucessor era arriscada. Basta saber que o Playstation 3 seria lançado quatro meses antes de God of War 2. Mas a decisão tinha um aspecto louvável. Os desenvolvedores pensaram nos milhares de jogadores que já tinham Playstation 2. Vale lembrar que o console de mesa mais vendido da história é o Playstation 2. O fator retrocompatibilidade do Playstation 3 reforçou a decisão. Que por um lado era confortável. Afinal eles usariam a mesma engine. A Kinectica. Usada no primeiro God of War. Da qual eles tinham um amplo domínio. Mas disputar a tensão com as novidades de uma nova geração. Não é tarefa fácil. A demo a ser apresentada na E3. Deveria estar praticamente impecável. E a medida que o evento se aproximava. A correria no Santa Mônica Studios. Se intensificava. A equipe sacrificava horas de sono. E as reuniões semanais. Passaram a contar com um tipo especial de controle wireless de Playstation 2. Eles simplesmente cortaram o cabo de um controle. E o levaram para ilustrar mais rapidamente. Como funcionaria a execução do que estavam discutindo nas mãos do jogador. O trabalho foi difícil. Mas a demo ficou pronta e atingiu seu objetivo. Um lugar ao sol no Olimpo. Onde se ostentava a sexta geração de consoles. O hype de God of War 2 estava criado. Festas e testes. Os resultados obtidos com a demo na E3. E a tensão constante do estúdio. Motivaram os desenvolvedores. A pensar numa forma de recompensar coletivamente a equipe. Que também, coletivamente, estava sob muita pressão. A forma escolhida foi uma festa de Halloween. A equipe se fantasiou e participou de jogos e comi lanças ao ar livre. O evento serviu para extravasar. Ao mesmo tempo que mantinha o espírito de equipe. Que continuava necessário. Afinal, a demo da E3 era apenas metade do caminho. O game entrava agora na fase alfa. Onde tudo que foi feito é colocado junto. Para que possa ser polido e acertado. E logo viriam os testes. Desta vez, não foram tão numerosos quanto no primeiro game. Mas tiveram um controle mais intenso. Os jogadores eram convidados a responderem a questionários depois da jogatina. E a discutirem de forma brutalmente honesta com os desenvolvedores. Apontando o que não tinham gostado. Então, depois de cinco meses trabalhando em melhorias. Novos testes eram realizados. O jogo finalmente se encaminhava para o seu lançamento. Mas não sem alguma polêmica ainda, né? O lançamento e a última e polêmica festa. God of War 2 foi lançado em 13 de março de 2007. Contando com uma festa de lançamento. Que tentava promover o clima do jogo. De uma forma bem peculiar. O evento aconteceu em Atenas, na Grécia. E as referências à ambientação do jogo não ficaram só aí. O clima brutal e dionístico das aventuras de Kratos estava presente. Imaginem quem tinha uma cabra. Sim, uma cabra de verdade. Decapitada sobre uma das mesas. Moças de topless colocavam uvas na boca dos participantes. Enquanto um modelo vestido de Kratos lhe dava guirlandas. É claro que isso não foi a melhor das ideias de divulgação. Gerou uma grande polêmica. Que envolveu de ativistas os direitos dos animais. A periódicos que não costumavam sequer tocar no assunto videogame. Para piorar tudo. Fotos do evento foram publicados numa revista oficial do Playstation. A Sony acabou se desculpando. E recolhendo a tiragem da revista. Relançando-a em seguida. Sem essas fotos polêmicas. Porém, mesmo com esse estrago na reputação, digamos assim. Que pra mim foi jogada de marketing. Mas tudo bem. God of War 2 foi um sucesso de público e crítica. Ainda hoje, há quem considere o melhor jogo da franquia. E a obra-prima do Playstation 2. Bom, eu não acho que é o melhor jogo da franquia. Mas que é um dos melhores jogos do Playstation 2, ele é. O jogo conseguiu ao mesmo tempo ter um enredo completo. Um clímax marcante. E deixar claro que Kratos e Zeus se encontrariam novamente. Mas esse é assunto para o próximo vídeo de God of War. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com God of War 2? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Zeus. O deus de todos os deuses. E também o principal antagonista de God of War 2. E também de God of War 3, né? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.